Na volta sobre o estádio do Flamengo, meu querido, vamos estar comentando também sobre o primeiro negócio que o Flamengo fechou para 2023 e várias outras notícias do Megão, então meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, assina o sino da notificação e amassa o like, belezinha, tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo e o nosso querido Bruno Henrique continua a sua recuperação no Ninho do Urubu, enquanto todos os outros jogadores seguem de férias, naturalmente, nenhum problema em cima disso, tem que estar de férias realmente, já está previsto lá em contrato, Entretanto, Bruno Henrique continua frequentando o CT Ninho do Urubu para acelerar o seu tratamento para que ele retorne o mais rápido possível, tá? Dessa lesão no próximo ano de 2023, pessoas afirmam, né, meus amigos, que ali no meio do ano, então um pouco antes do meio do ano, ele possa, né, voltar a jogar nos gramados do Maracanã e pelo Brasil afora, nas partidas fora de casa, evidentemente, vamos aguardar aí e pronta a recuperação, Bruno Henrique, quero ver como é que o Vitor Pereira vai armar esse time do Flamengo quando o Bruno Henrique estiver de volta, beleza, meu parceiro? E, ó, o Mengão Malvadão garantiu mais 420 mil reais pela classificação da seleção brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo, a FIFA, que dá 20 mil dólares, cerca de 50 mil reais na cotação atual ao Flamengo por dia, pela presença de Everton Ribeiro e Pedro no Catar, então vamos torcer para a seleção brasileira e avançando, chegar na final para mais dinheiro ainda, cair nos cofres do Flamengo e, evidentemente, eu estou torcendo pelo Brasil, estou torcendo pelos crias do Flamengo, Vinícius Júnior, Paquetá, o Ribeiro, né, que joga no Flamengo, o Pedro que joga no Flamengo e todos os outros lá também estão torcendo, eu sou Brasil também, estou torcendo pela seleção brasileira, Apesar de descer a lé na CBF, né, não vamos, eu sei que está lá o escudo da CBF, coisa e tal, mas estou torcendo pelo Brasil, beleza, meu parceiro? Vamos lá, o seguinte, meu irmão, vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz viaja ao Catar, meus amigos, Pois é, a ideia do Braz é permanecer no Catar até a final da Copa do Mundo, que acontece no dia 18 de dezembro e retornar ao Brasil para participar da reapresentação dos jogadores do Flamengo, tá? Então, o Landim está voltando do Catar e o Marcos Braz indo para o Catar, né, ver aí a final da Copa do Mundo, né, que vai acontecer no dia 18, como eu já falei, beleza? Vamos passar aqui para o próximo assunto, o Tite já treinou a equipe para o próximo confronto do Brasil contra a equipe da Croácia, foi o penúltimo treinamento, Amanhã acontece o último treinamento e Pedro e Avento Ribeiro, mais uma vez, treinaram muito bem, mas devem ficar no banco de reservas, vamos ver se, de repente, nessa partida contra a Croácia, ele usa um ou outro, terem vista também que não tem mais o Gabriel Jesus, né, então o atacante, centroavante, já era o Pedro, agora, mais do que nunca, é o Pedro, mas eu já estou vendo, gente, que o Tite, ele só vai pôr o Pedro em campo quando tiver no desespero, Quando tiver precisando de um gol, caramba, precisa do gol, vai lá, Pedrão, é bumba, meu boy, joga a bola na área e tenta cabecear esse troço para dentro do barbante, vai ser só nessa hipótese que o Tite vai botar o Pedro para jogar, olha o que eu estou falando para vocês, Isso vai acontecer, o Pedrão vai fazer o gol, e o Pedrão vai marcar o gol, olha, vai calar a boca de todo mundo, beleza? Vamos passar aqui para o próximo assunto, rapaziada, hoje vai ter uma grande homenagem para o nosso eterno ídolo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, meu parceiro, Por que, Pedrão? Está aqui, ó, os perfis oficiais da Libertadores farão hoje um filme especial em homenagem ao Gabigol às sete e meia da noite, O filme se chama O Príncipe da Glória Eterna, e vai ter narrações de João Guilherme, Paulo Andrade e Luiz Penido, e texto e locução de Tino Marcos, meus amigos, Olha aí, que bacana, o nosso Gabi recebendo homenagem da Comebol, da Libertadores, o grande príncipe da Glória Eterna, Que já nos rendeu duas Libertadores, e vamos em busca da terceira para fazer o Tetra, para ser o único clube do Brasil a ter o Tetra da Libertadores, Ih, rapaz, aí o nego vai ficar doido comigo, que vocês vão ter que me aturar, beleza? Rapaziada, lembra o que eu falei com vocês? Vocês lembram o que eu falei com vocês? Olha, as atuações do Diego na Globo estão muito boas, É um cara que comenta muito bem, se comunica muito bem com o público, pois é, após bom desempenho em contrato de dez dias na transmissão da Copa do Mundo, A Globo fez uma proposta para que o Diego Ribas siga como comentarista em 2023. A informação é do portal Notícias da TV, mais precisamente do jornalista Gabriel Vacker, meu parceiro. Olha aí, a Globo querendo contratar o Diego Ribas para ser comentarista oficial da televisão. Não vai lembrar que o Diego Ribas almejava algum tipo de cargo no Flamengo, dirigente, sei lá, fazer curso para técnico, mas parece que ele vai ser aí o novo comentarista da Globo fixo, né, para o ano de 2023. Vamos ver se isso aí realmente vai acontecer, beleza? Agora está nas mãos dele a proposta, ele vai analisar, vai avaliar se vai assinar o contrato ou não. Beleza, meu parceiro? E, ó, reviravolta na novela do Estádio do Flamengo, meu irmão. Está aqui, ó, ao contrário da matéria que a Folha publicou, que trazia que o Estádio do Flamengo não ia poder ser construído no gasômetro, porque a Caixa Econômica Federal tinha vetado e coisa e tal, o repórter Bruno Vila Franca, do Coluna do Flamengo, confirma a informação do programa Tropa Rubro Negra, que tem lá o Papa, o... 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 como é que é o cara que deu branco aqui agora? Tem o Deco também lá, tem o Juiz Miguel Neto, né, e de que em nenhum momento os dirigentes foram avisados desse veto da Caixa. O programa trouxe informações exclusivas que fontes ligadas à diretoria do Flamengo se mantém confiantes quanto ao terreno do gasômetro e que Rodolfo Landim não tinha recebido uma mensagem sequer do veto. Agora chega a confirmação da Caixa Econômica que ainda não tomaram uma decisão. Portanto, a Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, enfim, do Brasil, aliás, ainda não confirma esse veto, né, que não pode construir. E não tem que vetar nada, na minha opinião, entendeu? Aquele... é um terreno que está durante anos abandonado, eu passo por diversas vezes de carro ali, e aí tem um viaduto ali, dá pra ver lá dentro do terreno, completamente abandonado, tudo quebrado, tudo destruído. Por que que vai vetar o Flamengo de construir um estádio? Ali já é uma área que está tendo uma revitalização por parte do município do estado do Rio de Janeiro, bem bacana, tem o Museu da Manhã, mais lá na frente, destruíram parte dos armazéns que tinham ali, né, aqueles grafites legais que o pessoal pinta lá, então é uma área que está tendo uma revitalização completa. E pra completar essa revitalização, o estádio do Flamengo, na minha opinião, seria algo maravilhoso, seria algo sensacional. Então por que vetar isso? Só tem que ver a questão da contaminação do terreno, a viabilidade, enfim, estudo, coisas que serão feitas naturalmente se o Flamengo adquirir o terreno, beleza? Vamos torcer pra que dê tudo certo. E Flamengo, construa o seu estádio. Não deixe pra depois. Não fique nas mãos do Maracanã, do governo do estado, do Cláudio Castro. Não fique nas mãos dessa gente. Construa o seu estádio. É a dica que eu dou pro Flamengo, tá? Óbvia, dica óbvia, né, gente? Todo mundo quer o estádio, mas enfim. Vamos lá, meu querido. Ó, primeiro negócio, um dos primeiros, aliás, negócios fechados pro Flamengo 2023, né? Já tinha acertado a renovação do Felipe Luiz, já vem aí debatendo negociações com o Gerson, o Claudinho Luzene, que também tá na pauta. E a informação que o jornal O Dia traz do Vene Casagrande é que a renovação do Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, está confirmada e será de um ano, beleza? O GE confirma e o Vene traz a informação que será de um ano, mas no contrato terá metas que, se batidas, o Flamengo renova de forma automática por mais uma temporada até dezembro de 2023. Pra isso acontecer, o zagueiro precisa atingir um determinado número de minutos em 2023. Portanto, contrato renovado com o Davi Luiz, né? E se ele bater essas metas que estão no contrato, ele já renova automaticamente até 2024, ou seja, dois anos de contrato, caso essas metas sejam concluídas, essas metas sejam batidas. Meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscreva-se, acessiona o sino, amassa o like, beijão pra todos vocês, tamo junto, salvações de Brunegas. Obrigado.